Olha galera, finagem do relé auxiliar de partida da YBR. Esse terminal, fio azul com a lista branca, vermelho com a lista preta, marrom chocolate, azul claro, azul com a lista branca, vai para o relé de partida, vermelho com a lista preta, vem do interruptor de embragem, marrom chocolate, pós-chave 12V, azul claro, vem do interruptor do neutro. Show! 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 Show!